No próximo dia 29, a FENAI irá completar 49 anos. São 49 anos de uma luta marcada por grandes conquistas e realizações. E essa trajetória foi escrita por vocês, empregados da Caixa, porque sem vocês a nossa federação não teria se tornado o que ela é hoje, uma entidade admirada e respeitada por todos. Mas agora nós precisamos continuar escrevendo essa história. E para isso vamos precisar que vocês demonstrem a mesma garra e determinação que estão demonstrando nesse momento em que o país atravessa uma das piores crises já vividas. Porque mesmo com essa crise, o governo continua insistindo na venda e na privatização da nossa empresa. E isso nós não podemos permitir. Nós queremos continuar escrevendo a história da Caixa e a história da FENAI. Porque nós somos Caixa, nós somos FENAI.